Olá galera, tudo bem? Hoje é o 15º dia de VEDA e o tema hoje é Minha Profissão, Administradora. Bom, falar um pouquinho da minha profissão, então. Eu tenho um lema, eu, eu, Lori, particularmente, tenho um lema na minha vida que é, manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Quando você faz o curso de administração, você faz o curso de administração para ter um cargo de gerência, um cargo gerencial. Então, quando você trabalha numa empresa que você tem um patrão, um líder, centralizador, usando as palavras do professor que eu tive na matéria de administração, o lema é esse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O curso de bacharelado é bem interessante, você aprende muita coisa na teoria que você já vive na prática, seja você atuando na área administrativa ou atuando no chamado chão de fábrica. O que é o chão de fábrica? É o povo que aperta o parafuso? É o povo que cola o sapato? É o povo que costura a bota, monta a boneca, faz a roupa? Isso é o chamado chão de fábrica. Entre o curso, eu aprendi várias matérias, eu tive em torno de umas 300 matérias, não, mentira. Não chegava a 300, galera, mas no primeiro semestre eu tive 10 matérias diferentes. Então, foram 8 semestres. Nos 3 semestres, acho que nos 3 semestres nós tivemos 30 matérias. Aí foi diminuindo. Algumas eu gostei mais, outras eu gostei menos. Alguns professores eu gostei mais, outros eu gostei menos. Alguns professores realmente acrescentaram alguma coisa na minha vida e eu vou levar para o resto da vida do aprendizado e a pessoa. Outros não me acrescentaram nada. Quando eu escolhi o curso de administração de empresa, foi porque eu não sabia o que eu queria. Não, mentira. Isso é o que a gente escuta, porque todo mundo faz administração de empresa porque não sabe o que quer fazer. Só que a pessoa não conhece o curso de administração de empresa. Ah, o curso de direito é difícil, o curso de medicina é difícil? É. Os outros, o curso de química, curso de física? É. É difícil. Biologia, biologia, é. Só que o curso de administração também é difícil. Porque você, nos outros cursos, são coisas específicas. No curso de administração, você tem que dominar todas as áreas dentro de uma empresa desde do chão de fábrica até a alta cúpula da diretoria. Você tem que fazer análise de contas, tem que fazer análise de gastos, tem que fazer análise de investimento, você tem que fazer análise financeira, que é o que eu trabalho. Você tem que controlar o dinheiro que é, o dinheiro que sai, às vezes sai mais do que entra, mas tudo bem, dá um jeitinho, paga uma conta aqui, paga a conta lá. Tem que ter geralmente um caixa dois ou um fundo de reserva. Que tal os impostos? Fazer... Enfim. Gente, é muita coisa. Eu ia ficar duas horas aqui pronto pra vocês. Mas eu não escolhi o curso de administração, porque eu não tinha opção. A minha primeira opção sempre foi direito, mas como eu fui fazer faculdade, já tava com 32 anos, eu tava cansada, eu não ia aguentar 5 anos de direito. E outra, uns livrinhos brancos assim, apesar de que eu me ferrei, porque eu leio também o livro do meu curso mesmo, que é o livro do... que é a Venato, que é a Teoria da Administração, ele é assim, tem mil e poucas páginas. Eu li algumas vezes, mas não consegui ler todos. De todos os livros e de todas as coisas que eu li, o que eu mais gostei de ler foi A Arte da Guerra, do Zum-T-Zum. É um livro bem interessante, é um livro extremamente estrategista, é um livro onde você muitas vezes se enxerga no livro. Eu não li o livro na época que eu tinha feito trabalho, mas eu li o livro depois, tá? Eu sempre sou assim. Ainda bem que eu não tive que fazer prova. Eu me identifiquei em várias partes do livro, várias coisas que eu já fiz no decorrer da minha vida, e hoje eu faço mais bem elaborado, melhor planejado, vamos se dizendo assim. É um livro bem interessante, é um livro de estratégia, é um livro pra todos os cursos, é um livro que você tem que ler na sua vida. Quando eu fazia contabilidade, eu li um outro livro que a gente também lê na área de administração, que é O Monjo Executivo. Eu acho que esse livro é um livro de autoajuda, mas ele conta a história de um monjo e a história de um executivo. Bom, se você quiser, você vai lá ler, porque esse eu comecei a ler, larguei e desisti, porque eu acho ele meio chato. Prefiro ler o livro do Zum-T-Zum. É bem mais interessante, tem muito mais estratégia e é muito mais a minha cara. Bom, a gente vai ficando por aqui. Que eu já tô cansada, porque já faz duas horas que eu tô gravando os Vedas. Eu peço desculpa por estar gravando todos os vídeos com a mesma roupa. Todos os vídeos quase no mesmo dia, sequenciado, que eu tiro um dia só pra fazer. Eu nunca fiz o Veda, esse é o meu primeiro Veda. Eu vou estar vendo os outros Vedas pra ver como o pessoal faz. Quem gostou do vídeo, clica em curtir pra mim. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o tema de administração, deixa aqui uns recadinhos abaixo, que aí eu posso responder pra vocês. Beijo e até amanhã, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí